Me concede Estar contigo Eu preciso te ver Me recebe Jesus Em teu abrigo Meu desejo É te conhecer melhor Não me resta mais nada Não me resta mais nada Não me resta mais nada Do que viver aos teus pés Me concede Estar contigo Eu preciso te ver Me recebe Jesus Em teu abrigo Meu desejo É te conhecer melhor Não me resta mais nada Não me resta mais nada Não me resta mais nada Do que viver aos teus pés Não me importe as circunstâncias Eu me levantarei Não me importe as circunstâncias Eu me levantarei Em adoração Não me importe as circunstâncias Eu me levantarei Não me importe as circunstâncias Eu me levantarei Não me importe as circunstâncias Eu me levantarei Em adoração Em adoração Tu és o meu amado Jesus Tu és adorado aqui Amado Amado Da minha alma Jesus Tu és o meu amado Jesus Tu és o meu amado Tu és adorado aqui Amado Não me resta mais nada Não me resta mais nada Não me resta mais nada Do que viver aos teus pés Não me resta mais nada Não me resta mais nada Não me resta mais nada Do que viver aos teus pés Do que viver aos teus pés Não importa as circunstâncias Eu me levantarei Não importa as circunstâncias Eu me levantarei Não importa as circunstâncias Eu me levantarei Em adoração Não importa as circunstâncias Eu me levantarei Não importa as circunstâncias Eu me levantarei Não importa as circunstâncias Eu me levantarei Em adoração Jesus Tu és o meu amado Jesus Tu és adorado aqui Jesus Tu és o meu amado Jesus Tu és adorado aqui Oh Não me resta mais nada Do que viver aos teus pés Senhor Não me resta mais nada Do que viver aos teus pés Do que viver aos teus pés Meu amado Vou me dançar aos teus pés Meu amado Jesus Amado 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 Am fifteen Amado Amado Amado